Quintos de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro rei dos coins. Só tem essa? Dá uma mamada Mano Max, matou dois, três, um de capo, dois peitos e... Quatro, mas quando o nosso tá ganhado não passa De capo, de capo pra cima De capo nele, todo de peito nele Vai dar um turno aqui, quem tá comigo deu, viu? Passou um circunção Já É, eu ia te passar duas horas, né? Tá, tá Tô indo pra tu, Tô indo pra tu, Yelto, segura pro Tem teu fracassado e a outra ali Tem mais um? Tem lá atrás Eu tinha o guarda-costes dele Whisky também E tem um Tá vindo aqui, tá vindo aqui Minei Tá aqui atrás ainda Que que faz, mano? Fiz o gelo lá pra trás e pulei Ah, tem um outro aqui, liado Tava dois aí Deu ao rio, né, do chupa e engole e a bola do dance Porra, esse cara aí, né, nossa senhora, velho Minei Boquinhas veludo do caralho E agora Faz madeirão Faz calda Não sei De... Tô encoxando aí pro tio Caralho Minou isso tudo Pulo voltando, pai Que eu pulo também Estarei feito Em meu norte O moleque comigo na minha direita Caralho Que moleque horrível Boa Boa Tá ligado aqui Que tu pega no mister E tem... Vai lá Ah, viado Eu tinha... Tá vendo? Não dá pra imaginar Eu pensei que ele ia passar correndo Óbvio Mas não O cara ficou parado Caralho Esse cara tá me escutando Esse filha da... Caralho Esse cara tá me escutando Esse filha da... Deu em dois Caralho, mano Ele tá susto velho Desculpe aí, cara Tô indo Analisei um Analisei dois Relaxa, troca Analisei três Descuro Perdeu Perdeu Caralho Caralho Tá só peito mesmo, derrubo Se você faz essa skillzinha E acha que você é bom Eite, mano Antes de novo a sprint Isso, Felipe Não tem de botão não, criancinha Quebra o esquema Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Filha da mãe ali, parado É dois É dois É dois É só que ele me salvou Não, dá não Não, dá não Dois cortes Eu dei Ó o batalho O ataque é o cocôzinho Caralho Puxei todos, hein É por cima aí Porra Eu dei meu pau, fiaba Porra Morreu, dá pra tu Calmar o jogo Eu ia finalizar ali Não, não É Ajar e salvar o cria Me trancar com cria Nada É Tem 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 Direito Caralho 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 Tem 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 Trocado Esquerda tem Esquerda tem Mano Max Meio ali na casa Um tiro derrubi Pega zinho Comigo Tiro pega zinho Também Desceu Caralho Correira Mano Max Eita Super kill Caralho 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 Fiquei 2 net aqui Bora, 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 bora Várias aqui, várias aqui, troca Ah, tem um aqui sim Eu virei pra tu, virei, voltei pra tu Um tiro, trava Nossa, eu ia dar uma dançadinha Eu ia dar uma dançadinha Muito ódio Ah, time, 3,5 Pode ir, pode ir Segura-se Caramba, era que fácil Fiquei Fiquei 2, 2 Ai, tropa Mano, o Maxelão sabe o HX1 Cara, ele sempre mora com 2 Mano, o Maxelão Fui jogar o HX1, viu? Os caras estão te faltando muito Não, só vi um Eu vi dois passando por aí Ele tá voltando Um aí na caixa Ele me esbata Decapa nele Caralho, tem um aqui Caralho Caralho Eu não sabia descer não, Timão O Maxelão, Delo Dois capa, Delo Dois capa, Delo Não healou, não healou, Delo Tira um, tira um, tira um Tem que matar do jeito Não vou te matar Não vou te matar Calma, não healou, calma, não healou Calma, não healou, né, Tradila E aí, porra, bora Dele tá no mobile, velho, tá de MP, papo reto Deve ter embaixo, velho Tem embaixo, parado do base Parado do base, matado Caminho, carro, não, não Mataram já o tio, um monte de lixo Caralho Olha onde mataram o tio, Jesus Como é que os caras, caralho, vinhado Tem direto, tem direto, tem direto, tem direto Vou matar os dois direitos Dois comigo, três Ai, mano Meu Deus da direita É os dois aí Não, pra esquerda, eu meio que pra esquerda aqui Uma bala, essa minha dama mesmo tá uma bala Ah, não é ele não, é o outro Mas é o outro Peraí, tem que ir pra ver uma bala Vai salvar o tio, vai salvar o tio vinhado Caralho Tá salvando a terra do gelo Vem cá, vem pra ver Salvar a Morelli, salvar a Morelli Salvar a Morelli, calma o danço O microfone cai O que que é um? Peladão? O microfone caiu tudo aqui Caralho, vem na direção certinha Quem foi? Relogou no suave Eu não cover peladão, mano O danço que eu quiser já tava já Vem esquerda peladão, Danço Manda o container Marquei o peladão aí O peladão tá na mão Certo pra cá Dei capa na esquerda, mano Dei quinze Caralho, mano Quebrou o chão em um segundo Filho da puta, viado Filho da volta na esquerda Filho da volta na esquerda Boa porra Ralei, ralei aqui, troca Volta, volta Volta É de raiado só Filho Ele vez de quem? Ah, velho, ele vez de quem? Contou a Morelli Vem que é de nove Muito peito, muito peito, Morelli Muito peito, muito peito Tá meado Tá meado Na minhas costas Tem outro 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 Filho da puta, mano Boa ou x1 É o pior Mata, 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 mata Caralho, conseguiu passar por ali Eu nem sabia Você troca, pai Suado Mas tem que trocar Tem outro Boa, o gás é quem buga mais fixo agora Você faz tipo a panela? Rei da move, rei da move Vou ganhar, vou ganhar Se tem gás é sério, eu ganho a partida Não, Morelli Calma Calma O cara é safe Boa Ele vai vindo aberto aí Tem um não 360, Morelli É o team, caralho Ah, é o Morelli no de arma Só não, só para de mirar É o Morelli no É o Morelli no Caralho Péssimo Que lixo, mano Era só para eu ter ido, né Era só para eu ter ido Péssimo Rui Desgraçado Caralho, mano Tira Tira Ela errada É o Morelli no Minha Que? Tá tirando o cigarro Esse Diabo Tira 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 O Emo, trava. Bora, bora rapaziada, porra, mas tá todo mundo jogando. Caralho, tô espetada, pior. Não foi direita. Caralho, duvido, mano. 19 comigo. 19 comigo, miado. Miado também. Liciona em mim. Aí, suporte. Um tiro esse aqui, um tiro o campeão. Tranquei, tranquei. É isso, caralho. Debra. Mano, um tá aí no quarto de você, fica um aí, vado. Dois, dois com bolinha. Caralho, coitado do peito dele, viado. Caralho. Ai, muito bom pegar de bocão, mano. Vem, 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 vem. Caralho, cara, para de entregar, viado. Mano, eu não ia morrer pro... O Tio 9 se eu... Deu de costas e vocês, viado. Tio 9 não veio direito, velho. Peidou o pano ainda. Ah, não é bastante, não é bastante. Tio que me deu na casa do Tio. Dois, ele. Tá passando dois. Tem capa de 57. Tentei ele, burro do caralho. Caralho, viado. 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 Um tiro, um batata aqui. Caralho. Outro. Lesson aqui aqui, tio. Boa! Tu cabeça que levei! Tá meio lutinhando, tá meio lutinhando. Aqui, aqui dentro! Gelo, gelo, banho. Tem gelo! Caralho,alls! Morrei. Teliei... Ah, eu te heep! Mano, 94 aqui, velho. Vai tomar no cu, mano! Caralho! Salvando, gesprochen. É um cutiuto, é um cutiuto. Capinha, capinha. Tava ele atirado. Opa, mexi a move. Tá aqui, tá aqui, abrindo. Caralho, me leu outing no bait. É um cutiuto. Double kill. Isso não está, por exemplo. Caralho. Vamos lá. Você está atrás dele ainda? Olha isso, cara. Vai, vim direita, eu acho. Coloque. Nossa. Caralho. 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 Caralho, Caralho. Caralho, craalho. Caralho, caralho. Benatar do Max, do Zé. Um tiro mal do Max no meio, um tiro mal do Max. Um direita aqui. Lá deitada, deitado aí. Mas venhaẫn. Ficou miado, tio? Não, 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 não tô miado. A2되ia Nope palace. Isso vem aí em cima. Ficouしょ? É, caralho. Oi, mano. Tá aí no bocão, mano. Que raiva, mano. Papo é reto. Caralho, mano. Vai, vai, vai. Dois de cima. Cadê, cadê? Cal, cal, cal. Subindo, subindo. Deitei, burro. Cal, cal, cal. Embaixo do meio, conto... Comigo. Pulei. Doutridade. Bora 6 a 6, porra. Só mais nós. Eu dei que tá foda também, né? Eu nem sabia dele. Era o mano, Max, que era pra você passar na tal. Tô indo. Tem esquerda, joga a direita rápido aí, velho. Vai tomar na portinha. Fazer um gelo aqui no meio. Não tem esquerda antes, velho. Eita, gente, vai falar botando 5 pra fazer gelo. Não sei se tem. Muito esquerda, velho. Muito esquerda, velho. Manda o Max que flanqueia tá esquerdo, então acho que não tem direito não. Sai daqui então. Cuidado, velho. Vai abrindo lá, vai abrindo lá mais um com ele, velho. Bora até aqui, só pra não entregar. V3 esquerda. V3 no meio, você no meio. V3 no meio. 2 lá, 2 ali não. 2, 2, 2, 3 aí, 3 aí. Vai correr ou vai jogar? 9,4, dance. Ai, vantagem é nossa. Abriu, na direita. Abriu. Tem capa, não deu rio. Boa. Tem um filho da puta aí, capa também. Deu bem de trás, deu bem de trás. Deu bem dance. Tá bom, caralho. Caralho, caralho. Tá bom, caralho. Conseguem rodar não? Vai virar alva aí, vocês dois aí. Olha o atipulando, botando. É, 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 é. Um tiro é outro. Ah, também dá pro direita aí, velho. O cara meio viado, pro direita não, mano. Ah, viado. É um viado. Caralho, eu carreguei o round passado pra nós perder assim, velho. 10 kills do homem. Pegaram ali em balança, caralho. Vai tomar no cu, porra. É o Pela Dex. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.